Eu nunca senti o que eu sentia Quando eu lorava, quando eu tava solo É hora de misma por aqui Semana passada vocês assistiram Shopping Day Que foi um sucesso, não é Marta? Shopping Day está se tornando um evento Frequente em Porto Alegre Dezembro a gente vai ter a quinta edição Já com lançamento e coisas pro Natal Então assim, quem não foi Vai ter mais uma edição agora Tem que ficar de olho, não é Marta? A gente vai estar divulgando em breve Aqui pra vocês. O que temos hoje? Hoje eu trouxe uma linha de camisolas Porque começaram agora os dias mais quentes Apesar de o frio de hoje Mas aquelas peças que a gente tem vontade De ficar à vontade em casa Dormir fresquinha Então eu trouxe essa camisola aqui Que é um camisão Que na realidade tu pode usar ela na praia Olha que lindo Ela é muito gostosa, gente O tecido, só tocando, ele é um tecido leve Fininho e bem soltinha Muito gostoso pra esses dias de verão São dias abafados Não, e até é bom também Até pra quem, como a Marta disse Usar ela fora Do habitual Que é uma camisola Usar ela no dia a dia Ela é comprida Ela tapa as pernas e ela é fininha Exatamente Isso é ótimo, né Marta? Ele é muito confortável Muito confortável E aí na versão Quem gosta de uma camisola mais curtinha Olha que amor De alcinhas Tem essa de algodão Que também é um tecido extremamente fininho Eu acho linda essa camisola Eu acho linda essa camisola A padronagem dela de corações é muito bonita Tem essa outra verde Que é uma camisola de malha Ela é linda Essa camisola, ela é muito bonita E as suas malhas são incríveis Sim, essa malha é uma malha excelente Ela não cria bolinha Ela é uma malha gostosa A estampa está maravilhosa E essa renda também E o conforto da renda é muito macia E eu trouxe outro tecido Que é o Fluid Que é o tecido que a gente está apaixonada Esse tecido sem explicação Ele é maravilhoso Então essa camisola está linda Eu recebi reposição do pijama Tem algumas peças Duas peças tamanho É que eu disse que só tinha o GG agora Não, eu recebi agora dois M's e dois PP's E ele é ótimo, gente Ele é ótimo pra gente sair pra rua Lindo pra quem quer sair pra rua Então recebi Achei que não ia ter mais E na linha de lingerie Eu peguei hoje na cor magenta e pink Esse conjunto aqui está sendo uma coleção de sucesso Eu tenho ele nessa cor E no preto e rosa Essa sustentação dele é muito boa É bárbara Uma renda extremamente macia Na mesma Mesma modelagem Eu tenho ele todo pink Porque agora começa o verão As pessoas querem cores mais alegres Não, e fica lindo Até pra usar com a jaqueta aberta Usa com a camisa aberta Fica muito bonito Pra quem gosta de um conjunto Sem ar e sem bojo Eu continuo falando muito desse conjunto Porque a renda dele Essa renda acetinada É muito linda Não, e diz quem usa sem bojo Não larga, né? Esse modelo É, eu sou suspeita Porque eu uso Mas eu adoro um bojo Adoro Então, mas realmente O conforto dele é maravilhoso E não poderia deixar de trazer A tonalidade neon Que é o rosa chiclete pro verão Que agora todo Não, e é impressionante, né, Marta? Como cada vez mais A lingerie tá tomando espaço Na moda Sim E agora vem com tudo Não só o pijamismo Mas a lingerie A mostra também Então, várias influências Já estão falando Postando fotos E são várias opções E continua, gente Pras próximas estações também Então, nada como a gente Tá com uma lingerie bonita Exato Que dê pra mostrar, né? Ah, e confortável Porque é o principal Porque lingerie Tem que ser confortável Com certeza Gente, pra comprar a mesma Direto no Instagram Pode me ligar Tem o telefone ali Pedir a malinha em casa Nas exposições que a gente faz A gente vai estar sempre avisando Nos stories Só entrar em contato Obrigada, Marta, por hoje Semana que vem tem mais E daí, ó Vocês vão ver novidades Que estão chegando agora Pra final de ano Coisas lindas